A Sura da Mesa Provida Em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordeador Em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordioso Em nome de Allah, o Misericordioso Em nome de Allah, o Misericordioso Ó vós que credes, não profaneis os ritos de Alá, nem o mês sagrado, nem os animais em oferenda, nem as guirlandas, e não importuneis os que se estão dirigindo à casa sagrada, buscando o favor de seu Senhor e agrado. E quando não mais estiverdes, Rurum, caçai, e que o ódio para com o povo, por haver-vos afastado da mesquita sagrada, não vos induz a agredir, e ajudai-vos mutuamente na bondade e na piedade, e não vos ajudeis no pecado e na agressão. E temei Alá, por certo Alá é veemente na punição. E temei Alá. É-vos proibido o animal encontrado morto E o sangue a carne de porco E o que é imolado com invocação de outro nome que o de Alá E o animal estrangulado E o que é morto por espancamento e por queda e por chifradas E o que a fera devora parcialmente, exceto se o imolais E o que é imolado sobre as pedras levantadas em nome dos ídolos É-vos proibido que adivinhéis o destino por meio de varinhas da sorte Isso é perversidade Hoje os que renegam a fé se desesperam de aniquilar vossa religião Então não os receéis e receiai-me Hoje eu inteirei vossa religião para vós E completei minha graça para convosco E agradei-me do Islã como religião para vós Então, quem é impelido pela fome A alimentar-se do que é proibido Sem intuito de pecar Por certo, Alá é perdoador Misericordiador 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 Perguntam-te, Mohamed O que lhe és lícito? Dize São-vos lícitas as coisas benignas E a presa dos animais Caçadores adestrados Que ensinastes conforme Alá vos ensinou Então comei do que para vós eles retém E mencionai sobre isso o nome de Alá E temei Alá Por certo, Alá é destro no ajuste de contas Так,ffentlich YouTube E com慈 porn Misericordiador E com os mil erectusters E com os sim gambợ E com osون E com os Drag generously E com os remingebивается E com os irmãos E com os inimigos E com os rumm bud Misericordiador E com os carinha E o alimento daqueles aos quais fora concedido o livro É-vos lícito, e vosso alimento lhes é lícito E vos é lícito exposardes as castas entre as crentes E as castas entre aqueles aos quais fora concedido o livro antes de vós Quando lhes concederdes seus prêmios, mar, sendo castos, não adúlteros E não as tomando jamais por amantes E quem renega a fé com efeito, anular-se-ão suas obras Estará na derradeira vida entre os perdedores O alimento daqueles Ou seja, um de vocês, ou seja, um de vocês, ou seja, um de vocês, ou não se acessem os nusãos, se não encontram os nusãos, pois se acessem os nusãos, Oh vós que credes, quando vos levantardes para a oração, lavai as faces e as mãos até os cotovelos, e com as mãos molhadas, roçai as cabeças e lavai os pés até os tornozelos, e se estáis junup, purificai-vos. E se estáis enfermos ou em viagem, ou se um de vós chega de onde se fazem as necessidades, ou se haveis tocado as mulheres e não encontrais água, dirigi-vos a uma superfície pura, tocaia com as mãos e roçai as faces e os braços à guisa de ablução. Allah não deseja fazer-vos constrangimento algum, mas deseja purificar-vos e completar sua graça para convosco, para ser desagradecidos. E lembrai-vos da graça de Allah para convosco, e de sua aliança que firmou convosco quando dissestes, Ouvimos e obedecemos, e temei Allah, por certo Allah do íntimo dos peitos é onisciente. Ouvimos e obedecemos, Ó vós que credes, sede constantes em servir a Allah, sendo testemunhas com equanimidade, e que o ódio para com o povo não vos induza a não ser de justos. Sede justos, isso está mais próximo da piedade, e temei Allah, por certo Allah do que fazeis, é conhecedor. Allah promete aos que creem e fazem as boas obras, que terão perdão e magnífico prêmio. E os que renegam a fé e desmentem nossos sinais, esses são os companheiros do inferno. E os que renegam a fé e desmentem nossos sinais, e os que renegam a fé e desmentem nossos sinais, Ó vós que credes, lembrai-vos da graça de Allah para convosco, quando um grupo intentou estender as mãos contra vós, e ele lhe deteve as mãos, afastando-as de vós. E temei Allah, e que os crentes então confiem em Allah. e que as renegam a fé e desmentem nascida, e que a fé, abriu-xamaiya, e a fé, e que a fé, e que a fé, e que a fé, e a fé, e que a fé, e que a fé, E aí E com efeito, Allah afirmou a aliança com os filhos de Israel e enviamos dentre eles doze próceres. E Allah disse, por certo, estou convosco. Em verdade, se cumpris a oração e concedeis a Zakah e credes em meus mensageiros e os amparais e emprestais bom empréstimo a lá, remir-vos-ei as más obras e far-vos-ei entrar em jardins abaixo dos quais correm rios. E quem de vós renega a fé depois disso com efeito, descaminhar-se-á do caminho certo. E aí E aí E aí Então, por haverem desfeito sua aliança, nós amaldiçoamos-los, E tornamos-lhes duros os corações. Alteram o sentido das palavras do livro e esquecem parte do que lhes fora lembrado. E tu, Muhammad, não cessarás de descobrir traição da parte deles, exceto de poucos. Então, indulta-os e tolera-os. Por certo, Allah ama os benfeitores. E aí 119. 119. 119. 119. 119. 119. 119. Alá guia com ele os que seguem seu agrado aos caminhos da paz e fala o sair com sua permissão das trevas para a luz e guia-os a uma senda reta. Com o efeito, são renegadores da fé os que dizem Por certo, Alá é o Messias, filho de Maria. Diz em Muhammad Então quem poderia impedir algo de Alá se ele desejasse aniquilar o Messias, filho de Maria e sua mãe e aos que estão na terra a todos juntos? E de Alá é a soberania dos céus e da terra e do que há entre ambos. Ele cria o que quer. E Alá, sobre todas as coisas, é onipotente. Alá, sobre todas as coisas, E os judeus e os cristãos dizem Somos os filhos de Alá e seus bem-amados. Dizem Então por que ele vos castiga por vossos delitos? Ao contrário, sois seres humanos dentre os demais que ele criou. Ele perdoa quem quer e castiga a quem quer. E de Alá é a soberania dos céus e da terra e do que há entre ambos. E a ele será o destino. Amém. Altyazı M.K. 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 M.K. Altyazı 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 M.K. A recompensa dos que fazem guerra a Allah e a seu mensageiro e se esforçam em semear a corrupção na terra não é senão serem mortos ou serem crucificados ou terem cortadas as mãos e os pés de lados opostos ou serem banidos da terra e isso lhes é ignomínia na vida terrena e na derradeira vida terão formidável castigo Exceto os que se voltam arrependidos antes que deles vos aposseis Então, sabei que Allah é perdoador, misericordiador Ó vós que credes, temei Allah e buscai os meios de chegar a ele e lutai em seu caminho na esperança de seres bem-aventurados Por certo, os que renegam a fé Se tivessem tudo o que há na terra e mais outro tanto para com isso se resgatarem do castigo do dia da ressurreição nada disso lhes seria aceito e terão doloroso castigo Eles desejarão sair do fogo e dele não sairão e terão permanente castigo E ao ladrão e a ladra, cortai-lhes a ambos a mão como castigo do que cometeram e como exemplar tormento de Allah E Allah é todo poderoso, sábio E quem se volta arrependido depois de sua injustiça se emenda Por certo, Allah se voltará para ele remindo-o Por certo, Allah é perdoador, misericordiador Não sabes que de Allah é a soberania dos céus e da terra Ele castiga quem quer e perdoa quem quer E Allah sobre todas as coisas é onipotente El Colorismo 야, أيها الرسول لا يحäsنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين E aí Oh mensageiro, não te entristeçam aqueles que se apressam para a renegação da fé Dentre os que dizem com as próprias bocas, cremos, enquanto os próprios corações não creem E dentre os que praticam o judaísmo, aos que sempre dão ouvidos às mentiras E sempre dão ouvidos à outra coletividade que não te chegou Eles alteram o sentido das palavras Dizem Se isso vos é concedido, aceitai-o E se não vos é concedido, precatai-vos de aceitá-lo E para aquele a quem Allah deseja sua aprovação Nada lhe poderás fazer para protegê-lo de Allah Esses são aqueles cujos corações Allah não deseja purificar Terão na vida terrena ignomínia e terão na derradeira vida Formidável castigo Eles dão sempre ouvido E sempre devoram o ganho ilícito Então se chegam a ti, julga entre eles ou lhes dá de ombros E se lhes dás de ombros, em nada eles poderão prejudicar-te E se julgas, julga entre eles com equanimidade Por certo, Allah ama os equânimes Mas como eles te tomam por árbitro Enquanto tem a Torá, em que há o julgamento de Allah Em seguida, depois disso, voltam às costas E esses não são os crentes E nós nos enviámos E nos enviámos Por certo, fizemos descer a Torá. E quem não julga conforme o que Alá fez descer, esses são os renegadores da fé. E quem não julga conforme o que Alá fez descer, E nela prescrevemos-lhes que se pague a vida pela vida, E o olho pelo olho, e o nariz pelo nariz, e a orelha pela orelha, e o dente pelo dente, E também para as feridas, o talhão. Então a quem por caridade o dispensa, isso lhe servirá de expiação. E quem não julga conforme o que Alá fez descer, esses são os injustos. E nos levamos ao fim de eles, com Issa Ibn Mariam, E nos levamos ao que Alá fez descer, 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 E que os seguidores do Evangelho julguem conforme o que Allah fez descer nele. E quem não julga conforme o que Allah fez descer, esses são os perversos. E quem não julga conforme o que Deus entendeu do Evangelho. E para ti, Muhammad, fizemos descer o livro com a verdade para confirmar os livros que havia antes dele e para prevalecer sobre eles. Então julga entre eles conforme o que Allah fez descer e não siga suas paixões, desviando-te do que te chegou da verdade. Para cada um de vós fizemos uma legislação e um plano. E se Allah quisesse, haveria feito de vós uma única comunidade, mas não o fez para pôr-vos à prova com o que vos concedeu. Então emulai-vos pelas boas ações. Allah será o retorno de todos vós e ele vos informará daquilo de que discrepáveis. E se perguntar entre eles com o que Deus fez descer o que Deus fez descer o que Deus fez descer o que Deus fez descer. E que julgues entre eles conforme o que Allah fez descer e não siga suas paixões. E precata-te de que eles te desviem de algo do que Allah fez descer para ti. Então se voltam às costas. Sabe que Allah deseja que sejam alcançados por alguns de seus delitos. E por certo, muitos dos humanos são perversos. Buscam então o julgamento dos tempos da ignorância? E quem melhor que Allah em julgamento para um povo que se convence da verdade? Oh, vós que credes! Não tomeis por aliados os judeus e os cristãos. Eles são aliados uns aos outros. E quem de vós se alia a eles será deles. Por certo, Allah não guia o povo injusto. Enfim dos homens nos verão. E dizem que eles falam que sejam em que os encargam que saem dos tempos da espera. Então, tu vês aqueles em cujos corações a enfermidade se apressarem para eles, dizendo receamos nos alcance um revés? Que sá, pois Alá, faça chegar a vitória ou uma ordem de sua parte, então tornar-se-ão arrependidos daquilo que guardaram segredo em suas almas? E os que creem dirão, são estes os que juraram por Alá, com seus mais solenes juramentos, estar convosco? Mas anular-se-ão suas obras, e eles se tornarão perdedores. O que é? Amém. A voz que credes, quem de vós apóstata de sua religião, Allah fará chegar em seu lugar um povo que ele amará e que o amará, e que será humilde com os crentes, poderoso com os renegadores da fé, lutará no caminho de Allah e não temerá a repreensão de quem quer que seja. Esse é o favor de Allah, que ele concede a quem quer, e Allah é munificente, onisciente. Vossos aliados são apenas Allah e seu mensageiro, e os que creem, aqueles que cumprem a oração e concedem a zakah, enquanto se curvam diante de Allah. E quem se alia a Allah e a seu mensageiro, e aos que creem, triunfará por certo. O partido de Allah é o vencedor. A voz que credes, Não tomeis por aliados, os que tomam vossa religião por objeto de zombaria e diversão, dentre aqueles aos quais fora concedido o livro antes de vós, nem os renegadores da fé, e temei Allah se sois crentes. E quando chamais a oração, tomam-na por objeto de zombaria e diversão, isto porque são um povo que não razoa. Diz-lhe Muhammad, Ó seguidores do livro, Vós nos censurais apenas por crermos em Allah, e no que foi decidido para nós, e no que fora decidido antes? Mas a maioria de vós é perversa. Diz-lhe Muhammad, Confusei do que é pior que isso, como retribuição junto de Allah? Os que Allah amaldiçoou, e contra quem se irou, e de quem fez símios e porcos, e os que adoram Al-Tahut, Esses estão em pior situação, e mais descaminhado do caminho certo. E quando vos chegam, dizem, E tu vês muitos deles se apressarem para o pecado e para a agressão e para a devoração do ganho ilícito, Que execrável, em verdade, o que fazem? Que os rabis e os sacerdotes o houvessem coibido do dito pecaminoso e da devoração do ganho ilícito, Que execrável, em verdade, o que engenham. Al-Fatihah 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 E os judeus dizem, A mão de Allah está atada. Que suas mãos fiquem atadas, e que sejam eles amaldiçoados pelo que dizem. Ao contrário, suas mãos estão estendidas. Ele despende em seus dons como quer. E em verdade, o que de teu Senhor foi descido para ti, acrescenta a muitos deles transgressão e renegação da fé. E lançamos entre eles a inimizade e a aversão até o dia da ressurreição. Cada vez que acendem um fogo para a guerra, Allah apaga-o. E eles esforçam-se em semear a corrupção na terra. E Allah não ama os corruptores. E se os seguidores do livro crescem e fossem piedosos, certamente, remir-lheíamos as más obras e falos íamos entrar em jardins da delícia. E se eles fizeram a guerra e o Injil, e o que ele entregou a eles, e o que ele entregou a eles de Deus, eles comeram de eles de fora e de baixo os olhos. E se houvessem observado a Torá e o Evangelho, e o que de seu Senhor fora descido para eles, haveriam desfrutado os bens acima deles e debaixo de seus pés. Entre eles há uma comunidade moderada, mas que viu o que muitos deles fazem. Oh, mensageiro, transmite o que foi descido de teu Senhor para ti. E se não o fazes, não haverás transmitido sua mensagem. E Allah te protegerá dos homens. Por certo, Allah não guia o povo renegador da fé. Dizem, Oh, seguidores do livro, não estás fundado sobre nada, até que observeis a Torá e o Evangelho, e o que de vosso Senhor fora descido para vós. E em verdade, o que de teu Senhor foi descido para ti, acrescenta a muitos deles transgressão e renegação da fé. Então não te aflijas como o povo renegador da fé. Por certo, os que creem e os que praticam o judaísmo, e os sabeus e os cristãos, aqueles dentre eles que creem em Allah e no derradeiro dia, e fazem o bem, por eles nada haverá que temer, e eles não se entristecerão. Com o efeito, firmamos a aliança com os filhos de Israel, e lhes enviamos mensageiros. Mas cada vez que um mensageiro lhes chegava, com aquilo pelo que suas almas não se apaixonavam, eles a um grupo desmentiam, e a um grupo matavam. E eles supunham que não haveria sanção. Então, ensegueceram e ensurdeceram. Em seguida, Allah voltou-se para eles, remindo-os. Depois, muitos deles ensegueceram e ensurdeceram. E Allah, o que fazem é onividente. Láquid kafra al-lathina, قالu, inna Allah, hua al-mesí-hibbunu mar-yem. Waqal al-mesí-hibu, ya bani israel, a'budu all-ah-rabbi-u-rabb-akum. Com efeito, são renegadores da fé os que dizem Por certo, Allah é o Messias, filho de Maria E o Messias diz, ó filhos de Israel Adorai Allah, meu Senhor e vosso Senhor Por certo, a quem associa outras divindades Allah com efeito Allah proíbe-lhe o paraíso E sua morada é o fogo E não há para os injustos socorredores Com efeito, são renegadores da fé os que dizem Por certo, Allah é o terceiro de três E não há Deus, senão um Deus único E se não se abstiverem do que dizem Em verdade, doloroso castigo tocará Os que entre eles renegam a fé Então, não se voltam arrependidos para Allah E lhe imploram perdão E Allah é perdoador, misericordiador O Messias, filho de Maria Não é senão um mensageiro Antes dele, com efeito, os outros mensageiros passaram E sua mãe era veracíssima Ambos comiam alimentos como os demais Olha como tornamos evidentes para eles os sinais Em seguida, olha como se distanciam destes Dizem Adorais em vez de Allah A quem não possui para vós prejuízo nem benefício E Allah é o oniovinte O onisciente Quil, يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا وضلوا عن سواء السبيل Dizem Ó seguidores do livro Não vos excedais Inderidicamente em vossa religião E não sigais as paixões De um povo Que com efeito Se descaminhou antes E descaminhou a muitos E se tem descaminhado Do caminho certo Os que renegaram a fé Dentre os filhos de Israel Foram amaldiçoados Pela boca de Davi E de Jesus Filho de Maria Isso porque desobedeceram E cometiam agressão Eles não coibiam Uns aos outros De nenhum ato Reprovável Que cometiam Que execrável Em verdade O que faziam Tu vez a muitos deles Se aliarem Aos que renegam a fé Que execrável Em verdade O que suas almas Antecipam para eles A cólera de Allah É sobre eles E no castigo Serão eternos E se houvessem crido em Allah E no profeta E no que foi decido Para ele Não os haveriam Tomado por aliados Mas muitos deles São perversos De quem foram De quem foram E no profeta Que os comandos Se acharão E no profeta 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 Em verdade, encontrarás dentre os homens que os judeus e os idólatras são os mais violentos inimigos dos crentes. E em verdade, encontrarás que os mais próximos aos crentes em afeição são os que dizem, somos cristãos. Isso porque há dentre eles clérigos e monges e porque não se ensoberbecem. E quando ouvem o que foi descido para o mensageiro, tu vês seus olhos se marejarem de lágrimas, pelo que reconhecem da verdade. Dizem, Senhor Nosso, cremos. Então, inscreve-nos entre as testemunhas da verdade. E por que razão não creríamos em Alá e na verdade que nos chegou, enquanto aspiramos a que Nosso Senhor nos faça entrar no paraíso com o povo íntegro? Então, pelo que disseram, Alá retribuiu-lhes jardins, abaixo dos quais correm rios. Nesses serão eternos. E essa é a recompensa dos benfeitores. E os que renegam a fé e desmentem nossos sinais. Esses são os companheiros do inferno. Ó vós que credes! Não proibais as coisas benignas que Alá vos tornou lícitas e não cometais agressão. Por certo, Alá não ama os agressores. E comei daquilo que Alá vos deu por sustento, enquanto lícito e benigno. E temei Alá em quem sois crentes. Alá não tem que se machucilar. Alá não tem que se machucilar. Alá não tem que se machucilar. Alá não vos culpa pela frivolidade em vossos juramentos, mas vos culpa pelos juramentos intencionais não cumpridos. Então, sua expiação é alimentar dez necessitados no meio termo com que alimentais vossas famílias, ou vesti-los ou alforriar um escravo. E quem não encontra recursos deve jejuar três dias. Essa é a expiação de vossos juramentos quando perjurardes, e custodiai vossos juramentos. Assim ela torna evidentes para vós seus sinais para ser desagradecidos. Oh, vós que credes! O vinho e o jogo de azar e as pedras levantadas com o nome dos ídolos e as varinhas da sorte não são senão abominação, ações de Satã. Então evitai-as na esperança de seres bem-aventurados. Innamá yuridu shaytano en yuqi'a bainakumul adawata wal baghbaa fil khomri wal meysir. Fil khomri wal meysir wa yasuddakum an zikri llahi wa an issalah. Fatã deseja apenas semear a inimizade e a aversão entre vós, por meio do vinho e do jogo de azar, e afastar-vos da lembrança de Allah e da oração. Então, abster-vos eis disso? E obedecei Allah e obedecei ao mensageiro, e precatai-vos. Então, se voltais às costas, sabei que impende apenas a nosso mensageiro a evidente transmissão da mensagem. Não há culpa sobre aqueles que creem e fazem as boas obras. Por aquilo de que se alimentaram anteriormente, desde que se guardem do proibido, e creiam nisso, e façam as boas obras. Depois, continuem a guardar-se e a crer. Em seguida, se guardem e bem-façam. E Allah ama os benfeitores. Oh, vós que credes! Em verdade, Allah pôr-vos-á à prova, com a proibição de alguma caça, que vossas mãos e vossas lanças puderem alcançar, a fim de que Allah saiba quem de vós o teme, embora seja ele invisível. Então, quem depois disso comete agressão, terá doloroso castigo. Ya, أيها الذين آمنوا, não tiquem o assidamento. E aí Ó vós que credes, não mateis a caça enquanto estáis huram, E a quem de vós a mata intencionalmente, impender-lhe-á compensação em rebanhos, igual ao que matou, julgada por dois homens justos dos boços, em oferenda destinada a Al-Caba, ou expiação, alimentar necessitados, ou equivalente a isso, em jejum, para experimentar a nefasta consequência de sua conduta. Alá indulta o que já se consumou, e quem reincide, Alá dele se vingará, e Alá é todo-poderoso, possuidor de vindita. É-vos lícita a pesca do mar e seu alimento, como proveito para vós e para os viandantes. E vos é proibida a caça da terra, enquanto permaneceis huram, e temei Alá a quem sereis reunidos. Alá fez da Al-Caba a casa sagrada, a rimo para os homens, e assim também o mês sagrado, e os animais em oferenda e as guirlandas. Isso para que saibais que Alá sabe o que há nos céus e o que há na terra, e que Alá de todas as coisas é onisciente. Sabei que Alá é veemente na punição, e que Alá é perdoador, misericordiador. Não entende ao mensageiro senão a transmissão da mensagem, e Alá sabe o que mostrais e o que ocultais. Diz-lhe, Muhammad, não se igualam o maligno e o benigno, ainda que te admire a abundância do maligno. Então temei Alá, ó dotados de discernimento, na esperança de ser desbem-aventurados. Alá, ó vós que credes, Não pergunteis por coisas que, se vos fossem divulgadas, vos afligiriam, e se perguntardes por elas, enquanto o Alcorão estiver sendo descido, ser-vos-ão divulgadas. Alá, vô-lo indultará, e Alá é perdoador, clemente. Com efeito, um povo, antes de vós, perguntou por elas. Em seguida, tornaram-se renegadores delas. Alá não fez determinação alguma de barquirá, nem de saibá, nem de wásila, nem de hamin. Mas os que renegam a fé, forjam mentiras acerca de Alá, e a maioria deles não razoa. E quando se lhes diz, Vinde ao que Alá fez descer, e ao mensageiro, dizem, Basta-nos aquilo em que encontramos nossos pais. E bastar-lhes ia, ainda que seus pais nada soubessem, e não fossem guiados. Ó vós que credes, cuidai de vós mesmos. Não vos prejudicará quem se descaminha, quando sois guiados. Alá será vosso retorno de todos vós, e ele vos informará do que faziais. Amém. 20. Oh, vós que credes! Quando a morte se apresentar a um de vós, que haja, ao testar, o testemunho de dois homens, justos dos vossos ou de dois outros que não dos vossos, se estáis percorrendo a terra e sois alcançados pela desgraça da morte. Retende-os a ambos após a oração, e eles jurarão por Alá, se duvidais deles, e dirão. Não venderemos isso por preço algum, ainda que o beneficiado seja parente, nem ocultaremos o testemunho de Alá. Por certo, nesse caso, seríamos dos pecadores. E se dizem que eles se apresentaram, eles se apresentaram a terra, e eles se apresentaram a terra, e eles se apresentaram a terra, Se se descobre que ambos cometeram pecado de perjuro, é então que o substituam dois outros dentre os que foram prejudicados pelos primeiros e jurarão por Allah. Em verdade, nosso testemunho é mais justo que o deles e não cometemos agressão. Por certo, nesse caso, seríamos dos injustos. Isso é mais adequado para que prestem testemunho autêntico ou temam que outros juramentos voltem a ser prestados após os seus. E temei Allah e ouvi. E Allah não guia o povo perverso. Lembra-lhes, Muhammad, de que um dia Allah juntará os mensageiros, então dirá, o que vos foi respondido? Dirão, não temos ciência disso. Por certo, tu, tu és o profundo sabedor das coisas invisíveis. E se dizia, o que Deus disse, E aí Quando Allah dirá, ó Jesus, Filho de Maria, lembra-te de minha graça para contigo e para com tua mãe, quando te amparei com o Espírito Sagrado. Falaste aos homens, quando ainda no berço e na maturidade. E quando te ensinei a Escritura e a Sabedoria, e a Torá e o Evangelho. E quando criaste do barro a figura igual ao pássaro, com minha permissão, e nela sopraste, e ela se tornou um pássaro, com minha permissão. E curaste o cego de nascença e o leproso, com minha permissão. E quando fizeste sair os mortos dos sepulcros, com minha permissão. E quando detive os filhos de Israel, afastando-os de ti, quando lhes chegaste com as evidências. Então disseram os que dentre eles renegaram a fé. Isto não é senão evidente magia. E quando inspirei aos discípulos, crede em mim e em meu mensageiro, disseram, cremos e testemunha que somos muslimes. Lembra-lhes de quando os discípulos disseram, Ó Jesus, Filho de Maria, teu Senhor poderá fazer-nos descer do céu uma mesa provida? Ele disse, Temei-a lá, se sois crentes. Disseram, Desejamos comer dela, e que se nos tranquilizem os corações. E desejamos saber se tu, com efeito, nos disseste a verdade, e desejamos ser testemunhas dela. Desejamos, Desejamos comer, e que se nos quita money. Desejamos, que se nos quita, e que se sois crentes. e que se torna em mim, e que se torna em mim. Jesus, Filho de Maria, disse Olá, Senhor nosso, faz-nos descer do céu uma mesa provida, que nos seja uma festa para os primeiros e os derradeiros de nós e um sinal de ti, e sustenta-nos, e tu és o melhor dos sustentadores. Alá disse Por certo, fárvula-ei descer. Então, a quem de vós renegar a fé, depois, por certo, castigá-lo-ei com castigo com que jamais castigarei a alguém dos mundos. Meryem, anta, قلta, للناس, اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال, سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. إِن كُمْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكِ إِنَّكَ أَنْ تَعَلَّمُ الْغُيُومِ E lembra-lhes de quando Alá dirá, ó Jesus, filho de Maria, disseste tu aos homens, tomai-me e a minha mãe por dois deuses além de Alá? Ele dirá, glorificado sejas. Não me é admissível dizer o que me não é de direito. Se o houvesse dito com efeito, tu o haveria sabido. Tu sabes o que há em mim e não sei o que há em ti. Por certo, tu, tu és o profundo sabedor das coisas invisíveis. Não lhes disse senão o que me ordenaste. Adorai Alá, meu Senhor, e vosso Senhor, e fui testemunha deles enquanto permaneci entre eles. Então, quando findaste meus dias na terra, tu foste sobre eles o observante, e tu, de todas as coisas, és o testemunha. Se os castigas, por certo, são teus servos. E se os perdoas, por certo, tu, tu és o Todo-Poderoso, o Sábio. Alá dirá, Este é um dia em que beneficiará aos verídicos sua veracidade. Eles terão jardins, abaixo dos quais correm os rios. Nesse serão eternos para todo o sempre. Alá se agradará deles, e eles se agradarão dele. Esse é o magnífico triunfo. Jalá é a soberania dos céus e da terra, e o que há neles, e ele, sobre todas as coisas, é onipotente. O que é exclusivo onde se gedure. e o que é de risco, que é um sentimento Obrigado.